Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Geraldo Mota, canal Variedade Mota Vídeos. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como descascar uma abóbora cabochá, popularmente conhecida como abóbora japonesa. Bora para o vídeo? Por várias vezes eu desisti de comer abóbora, embora gostando muito dessa abóbora, eu desisti pela dificuldade que é descascar essa abóbora. Eu gosto muito porque ela é uma abóbora que você adiciona tempero, sal, cebola e alho, ela fica deliciosa. Mas até chegar aí é um sofrimento, até descobrir essa maneira fácil de cascar. Eu comprei essa aqui, que ela tem uma casca toda irregular, tem bastante caroço. Nós vamos tirar essa casca, aproveitando o máximo dessa abóbora. Eu tenho aqui um caldeirão, que ele já está, vou abrir aqui para ver, deixa eu ver, ó, a água já está quente. Vou pôr essa abóbora lá dentro. Olha, ela vai ficar na água por um minuto. Aqui eu dou uma escorada nela com essa colher de pau, para ela afundar, vou virando ela. Dá uma viradinha aqui, opa, aí. Beleza, ótimo assim. Já está quase no ponto. Porém ela tem uma casca bem irregular. Muito caroço a casca, sabe? Olha, está até estufada, viu? Aí eu deixei ela mais tempo, tá? Ela está já com praticamente dois minutos. E vou ver um jeito de tirar ela daqui de dentro. Porque cozinhar não é a minha especialidade, sabe? Mas eu gosto muito dessa abóbora, viu? Deixa eu ver se eu consigo tirar ela com um garfo. Será que... Ah, essa abóbora ela pesa. Vixe, está bem quente isso aqui. Deixa eu baixar o fogo, né? Essa abóbora, ela pesa um quilo e meio, mais ou menos. Deixa eu ver se ela sai com um garfo. Aí! Ufa! Saiu! Então vamos cortar. Para ver como ficou, né? Hum, está macia, viu? Ó! Vou começar por essa aqui. Vamos descascar a nossa abóbora encaroçada. Lá no mercado eu procurei a abóbora com mais caroço na casca. E a que eu achei foi essa. Que eu quero testar o grau máximo de dificuldade que a gente tem. É numa abóbora com maior quantidade de caroço possível na casca. Olha só. Isso dá um trabalho. Aqui não. Olha só. Aqui não, ó. Olha que beleza, hein? Hum! Muito fácil, viu? Parece que eu estou descascando uma laranja. Hum! Ó! Eu gosto de deixar assim, olha. Algumas casquinhas verde assim, bem fininha. Porque equilibra as cores, né? Na hora de cozinhar. Ah! Isso é uma delícia, viu? Isso aqui, depois de refogado, fica muito bom. Olha que prático. Opa! Tá pulando até o caroço da casca. Nossa! Que legal! Ó! Se você tiver aí no seu quintal um espacinho, aí você pode, espacinho de terça, aí você pega essas cascas e pode jogar no quintal. Vai servir como adubo orgânico. E a semente? O que fazer com ela? Pode aproveitar também. A semente você pode plantar. Você joga no quintal, deixa lá, sabe? É... Uma... Acho que uma semana, duas semanas, se o tempo estiver úmido, ela começa a brotar. E você vai ter abóbora no seu quintal. Olha só! Que espetáculo! Agora, eu vou comer abóbora mais vezes. O que estava barrando era a dificuldade para te cascar isso aqui. Olha só! A gente deve machucar, porque a faca não entra na casca. Quando entra, entra numa velocidade, escapa e corta a mão. Aqui não! Que prático, hein? Olha! Muito bom! Ó! Bom! Eu vou deixar essa outra metade para cortar depois. Aqui. Eu vou cortar aqui, ó. Nessa escorrideira. Nessa escorrideira. Eu vou deixar você com água na boca, ó. Essa aqui já está no jeito para... Cortando já para... Aí para o fogo. Ó! Gente, isso aqui fica muito gostoso, viu? Bem temperado. Se quiser acrescentar aí um pouquinho de manjericão com uma... uma cebolinha de cheiro, tá? Fica bom demais, viu? Olha só! Se o vídeo ficar muito longo, eu vou acelerar ele, tá? Para não gastar isso na internet. Mas... Não podia perder essa chance... De te mostrar... De cascando e cortando também. Ó! Olha só! Como ficou! Aqui fica um pouco... É... Esse verdinho é sobra da casca, né? Bem fininha. Que dá aquele colorido, ó! Legal, né? Bom! Agora... Eu pego essa parte de casca com semente. Fica para jogar no quintal. Esse... É o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. E te vejo no próximo vídeo.